Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Basta uma atitude, você pode crer É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes, bate coração É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora, muito mais que rádio Nós somos a educadora Educadora CYK 531 Ondas médias, 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais, 2380 kHz Rádio Educadora Limeira, São Paulo Na internet, educadora ponto AM Educadora, 80 anos Hashtag, vem nessa onda Agora, no rádio No celular, na internet E nas redes sociais Mais um campeão de audiência Educadora, educadora meio-dia Limeira e região em destaque Destaque Educadora, meio-dia Educadora Participação da equipe de jornalismo da Educadora Apresentação, Nani Camargo E Caio Bortolã Oferecimento Oficina do Aluno Deputado Otávio Lopes 500 Centro Limeira Meio-dia, 51 minutos Hoje é quinta-feira 7 de fevereiro de 2019 Boa tarde Seja bem-vindo Boa tarde Seja bem-vinda Mais uma edição do Educadora Meio-dia Ao vivo Em todas as plataformas Na Educadora Em AM 1020 No portal educadora.am Nos aplicativos Para dispositivos móveis Celulares e tablets No Facebook da Educadora Com áudio e vídeo Aliás Com áudio e vídeo No aplicativo E no portal também No canal de vídeos da Educadora Educadora.tv O programa de hoje É dedicado A nossa colega Nani Camargo A minha companheira Nani Camargo Minha amiga Nani Camargo Que faz aniversário E hoje Não só a Nani Mas a mãe da Nani A dona Marina Completam Aniversário É isso mesmo Mãe e filha Comemoram hoje Mais um ano de vida Com saúde plena Eu desejo A Nani E a dona Marina Mãe da Nani Meus parabéns Que a data seja Muito feliz E que novos anos Iniciem-se E que só tragam Coisas boas Que cheguem Acompanhados De coisas boas De conquistas De realizações De muita saúde Parabéns Um beijo Para a Nani Que está em férias Está descansando E também Para a dona Marina Acho que é Um desejo coletivo De todos nós Aqui Não é Não tem a menor dúvida Parabéns Nani Tenho um dia muito feliz Boa tarde Renata Oi boa tarde Caio Boa tarde a todos Que nos acompanham Queria deixar O meu beijo Para a Nani Já falei Já deixei minha mensagem Para ela hoje Devo falar com ela Mais tarde Mas hoje Para ela É um dia muito especial O aniversário É um dia muito especial É um dia em que As pessoas Se lembram E desejam Tudo de melhor É o que nós desejamos A Nani A mãe dela A dona Marina Um beijão Boa tarde Caio Boa tarde a todos Pois é Também já deixei Minha mensagem A Nani Mas gostaria também De aproveitar Aqui o espaço Para desejar Os parabéns Para ela Também para a mãe dela A dona Marina Desejar muita saúde Muita paz Muito amor Muita luz No caminho das duas E que ela aproveite Muito esse dia Está de férias Que ela possa curtir Muito o aniversário Parabéns Nani Eu não deixei mensagem Na página do Facebook Não vou encontrá-la Pessoalmente Mas entendi Que essa é a melhor Maneira De demonstrar O meu O agradecimento Por tudo Que a Nani Já fez Faz e representa Na minha vida Pessoal Aqui é o amigo Falando Da amiga A minha Além da gratidão A minha admiração Pela grande mulher E pela profissional Brilhante Que é a Nani Que é a Nani Camargo Que vai ser agora Cumprimentada Pelo Carlos Alberto Boa tarde Carlos Alberto Boa tarde Caio Boa tarde A todos da mesa Boa tarde Aos nossos ouvintes Puxa Você tirou Um monte de coisa Que eu queria falar Para a Nani Viu Repete então A admiração Que a gente tem Por ela O carinho Que ela nos passa Que nos transmite Todas as vezes Que estamos juntos E eu gosto muito Da Nani Porque ela é muito franca Muito sincera De vez em quando A gente briga um pouco Mas é natural De pessoas que Têm opiniões diferentes E que se respeitam E eu hoje de manhã Já publiquei no meu Facebook A homenagem que eu fiz Para ela Mas gostaria de trazer aqui Aliás eu achei que ela Estava voltando de férias hoje Para dar um abraço Pessoalmente a ela Para desejar Realmente que ela seja feliz Só na próxima segunda-feira Que ela retorna Segunda-feira A gente abraça de novo A Nani É uma figura Super importante Da nossa Para a nossa sociedade Do nosso jornalismo E é uma amiga muito querida O programa inteiro hoje É para a Nani Camargo E é para a mamãe da Nani A dona Marina Esse dia de aniversário Aliás é também Para os demais aniversariantes Do 7 de fevereiro Esse dia de aniversário Da Nani e da mãe dela Tayla Amanheceu com neblina Cenário atípico Para um verão né Caio Mas isso aconteceu Por conta aí Da baixa da temperatura As mínimas aí Foram de 18 graus Ontem e na madrugada De hoje 16 graus Então a união aí Da umidade Das chuvas Que estão atingindo A região sudeste Também a região aqui De Limeira Além da baixa temperatura Criaram esse cenário Confesso que no trajeto Aqui para a educadora Também assustei Com a neblina Com a neblina Que encobria a cidade Mas é por conta Então dessa grande Umidade do ar E a queda na temperatura Semana passada A gente teve aí Máximas de 38 graus E nessa semana Então a temperatura Caiu mais de 20 graus Né? Essa queda brusca Que causou então A neblina Aqui na cidade Um cenário Que pode se repetir Amanhã também Aqui em Limeira A gente tem previsão De muita chuva ainda Para os próximos dias E inclusive Para o final de semana Com alertas de temporais Que é uma informação Que preocupa, né? Nós temos imagens Do Rio de Janeiro O estado do Rio de Janeiro Foi atingida Pelas chuvas ontem Então essa informação É importante Para todos nós limerenses Porque nós vínhamos Carlos Alberto Reclamando dos dias Muito quentes Nas redes sociais Muita gente reclamando Que estava muito calor E de repente A temperatura despenca Vem a chuva E hoje pela manhã Além do tempo nublado A neblina E agora está Ela informando Que tem chuva prevista Para hoje e amanhã E no final de semana Também No final de semana Também Para hoje e para amanhã Tem ainda uma expectativa De baixas temperaturas Mínimas de 16, 18 graus Durante a madrugada A noite No início da manhã E no final de semana Pode ser que esquente um pouquinho Caio Tem uma previsão aí De temperaturas maiores De novamente máximas Acima dos 30 graus Mas ainda assim Com chuva Pancadas de chuva Para hoje Para amanhã Para o sábado E também Para o domingo Com alerta aí De temporais Devem ser chuvas volumosas Aqui na região de Olimir E não só no estado de São Paulo No Rio de Janeiro Também que você citou Onde foram registradas Cinco mortes Tem ainda um alerta aí Para deslizamentos Alagamentos Por conta de possíveis temporais Carlos Alberto Tu vai falar E agora tu vai falar Enquanto ele fala Barra da Tijuca No Fox Sports No prédio do Fox Sports Ou então De onde mora Que é também ali na região Da Barra da Tijuca Um abraço Para o Silva Junior Sempre grande Silva Conversando com alguns amigos Especialmente Cintricultores Que eu entendi Mas toda chuva É molhada Carlos Alberto É claro que é molhada Estou dizendo o seguinte Ela não foi uma chuva Tão intensa Para justificar Talvez aí Os 38 milímetros Está acontecendo Uma coisa estranha Eu não sei porquê Excepcionalmente Na cidade de Nimeira Não tem chovido Tanto Quando tem chovido Em outras pequenas Áreas Dos municípios Ao redor De Nimeira Na Campinas Pois é Eu vejo Piracicaba Recentemente Aquela inundação Do Rio Piracicaba Alagando a cidade Capivari Outro dia Sofrendo barbaramente Com a Com a forte chuva E Nimeira Esse ano Está meio esquisita Não vejo sinais Assim de muita água Não E essas imagens Do Rio de Janeiro Você que não pode ver Que está apenas nos ouvindo É o hall De um hotel Do hotel Sheraton De São Conrado Se eu não estiver enganado Lá no Rio de Janeiro Além do prejuízo financeiro Renata Tem também Todo aspecto Essa água Que nós vemos aí Não é uma água limpa O cheiro Não é agradável Não é A sujeira Que ela faz Os prejuízos financeiros Que vão ser Contabilizados E estamos falando De um hotel de luxo Porque certamente Cidadãos Tiveram casas As suas casas Invadidas E muita gente Perde tudo O que tem Tudo o que conquistou Ao longo de uma vida Numa noite de chuva Tristeza Que tristeza Quando nos deparamos Com imagens Como essa Fico imaginando O desespero Dessas pessoas Lá no Rio de Janeiro As que enfrentaram Esse temporal A informação É de que Eles estavam esperando Mesmo Uma forte chuva Chuvas volumosas Mas não Esse temporal Não sei a diferença Temporal Tempestade Com ventos Que atingiu Algumas regiões Do Rio de Janeiro Então Os que sobreviveram Além de ter que lidar Com os prejuízos Materiais E tudo mais Tem vários riscos Como você citou Até de transmissão De doenças Porque essas águas Passam por todos Os cantos Por todos os cantos Existe sim Um grande risco De contaminação Aos que sobreviveram E vão ter que lidar Com vários prejuízos Uma em ponto Este é o educador A meio dia Mostrando as imagens Do que aconteceu Ontem no Rio de Janeiro A Tayla Ramos Alertou Para o risco De chuvas fortes Nesse final de semana Em Limeira E na região Fique atento Principalmente O motorista Principalmente Nas áreas de risco Aqui em Limeira Como a rotatória Do início Da Avenida Laranjeiras Ou então Na Ponte Preta Tome cuidado Ao circular Por essas áreas Complicadas Que normalmente Alagam Quando chove O educador A meio dia Um oferecimento Do café Que o melhor café Do Brasil Da Alecardo Alexandre Ricardo 3404 9393 Da Agnaldo Eletrônica Da Tiradentes 1075 Que conserta O seu eletroeletrônico Que parou De funcionar E agora está Consertando também Forno elétrico E geladeira Agnaldo Eletrônica Conserta Retira o aparelho Na sua casa Não cobra Para retirar O aparelho Da sua casa Nem para entregá-lo Novamente Parcela O pagamento Agnaldo Eletrônica Da Tiradentes 1075 Também É um oferecimento Da Oficina Da Oficina Do Aluno Da Destaque Pisos E Revestimentos E da Oral Unic O seu sorriso É único Uma hora e dois minutos Renata Reis O principal assunto Desta quinta-feira É a tentativa Do prefeito Mário Botion De inviabilizar De proibir De sufocar E de matar Definitivamente A tentativa De se abrir Uma CPI Na Câmara Municipal De Limeira Da BRK Ambiental Caio Essas informações Estão muito fortes Nos corredores Da Câmara Municipal De Limeira De que Há tentativas De derrubar Esse documento Protocolado Pelo vereador Vaguinho Na Câmara Municipal Para abertura A instauração De uma comissão Parlamentar De inquérito A informação É de que Deve até mesmo Haver uma reunião Com os Com os Vereadores Da Base Hoje À tarde Às três horas Às três horas Às tarde Este pode ser Um dos assuntos Onde seria Essa reunião Qual dos territórios Na Prefeitura De Limeira Ou na Câmara De que seria Na Prefeitura De Limeira A Câmara É quase uma sucursal Da Prefeitura É a informação De que Essa reunião Com os vereadores Da Base Aliada ao prefeito Mário Botion De que Seria No edifício Prada E que este Poderia ser Vereadores da Base Vai precisar De bastante cadeira Porque dos vinte e um Quantos não são Dos vinte e um Os que parece Que não são Os que assinaram Caio O documento Do vereador Vaguinho Da Santa Luzia Porque nesse momento O vereador Vaguinho Da Santa Luzia A gente pode Enxergá-lo Como da oposição Sim O vereador Vaguinho Então da Santa Luzia Quem assinou ontem O documento também O vereador Cleiton Silva Milton Santos Constância Félix Marcos Xavier Constância Félix Marcelo Rossi O élder do táxi Foi o nome Da sétima assinatura Que é o número Mínimo necessário Para a instauração De uma CPI Desde ontem Quando esta Sétima assinatura Foi Oficializada Na verdade No sistema Da Câmara Municipal Corre-se A essa informação De que Representantes Da administração Botion Tentam De algum jeito Derrubar Esse documento Do vereador Vaguinho Da Santa Luzia Tentar impedir Que a CPI Seja aberta Da forma Como se pede No documento Pelo que Nós pudemos Apurar O cérebro Dessa Digamos Coloquemos Entre aspas Operação Abafa CPI Seria o Valmir Caetano Que é um advogado Muito inteligente Que sabe tudo Dos meandros Da política E é o cérebro Do José Roberto Bernardo Olha só Caio A informação que se tem É que A alegação Poderá ser De que O documento Não tem Um fato Determinado Um fato No seu objeto Não tem um fato Determinante Quer dizer O prefeito Vai tentar dizer Que O pedido De CPI Está errado Tem que ser Corrigido Pelo menos E aí Poderá haver Um parecer Jurídico E aí É que entraria O Valmir Caetano Exatamente Que continua Que é secretário Que é secretário de negócios Jurídicos Da Câmara Municipal De Limeira Isso aconteceria Daí na próxima sessão A ver Qual é o rito agora Com sete assinaturas Ou mais A leitura Do documento Do pedido de CPI Na Câmara Municipal Instauração Da CPI E constituição Da comissão Como foi o pedido Do Vaguinho Ele poderia Pode indicar Uma outra Um outro aliado E aí Vai para outro bloco Enfim Ele teria a maioria Ali Da oposição Poderia ter a maioria Da oposição Para Seguir com as Investigações Por algum motivo Eu até acredito Que é por conta Do que O documento Do Vaguinho Diz Que ele A descrição É a seguinte Caio Irregularidades Praticadas Pela Prefeitura De Limeira Na fiscalização Do contrato De concessão Da gestão Do sistema De serviço De saneamento Básico De água E esgoto Sanitários De Limeira Até porque Quem fiscaliza Com a extinção Do SAI O trabalho Da BRK Ambiental É a Prefeitura Em decorrente É a Secretaria De Obras De Serviços Públicos De Serviços Públicos É Perpretadas Então pela Concessionária BRK E aí tem uma série De itens aqui Que o O Vaguinho descreve No documento Como aumento De cobrança Nas contas Serviços ineficientes Tem vários itens aqui Então pelo que eu estou Entendendo Renata Reis Me permita A CPI por enquanto Tem Para que ela seja Aberta Sete assinaturas Sete assinaturas Dessas sete assinaturas As assinaturas Que não vão mudar Que não vão mudar São a do Marcelo Rossi Marcelo Rossi O Mário Botião Pode fazer o que quiser Se o Marcelo Rossi Está decidido a assinar Ele vai assinar Cleiton Silva Marco Xavier Constância Félix E Newton Santos Nilton Santos Esses cinco Assinaram e não vão Retirar as assinaturas O Hélder do Táxi Assinou ontem Assinou ontem Mas será pressionado Já deve estar sendo pressionado Pelo seu colega de MDB O Rafael Camargo Que é o mais novo Melhor amigo do prefeito Mário Botião É líquido e certo Que o Hélder do Táxi Será pressionado A retirar a assinatura E com todo o respeito Ao Hélder Eu aposto Que ele retira Você acredita Que ele retira Eu tenho absoluta certeza Que ele não vai até o final Será que ele vai fazer Como o Darcy fez ontem Vai fazer Que o Darcy Reis O vereador Darcy Reis Vai fazer como o Darcy Ele assinou E retirou Nós questionamos O gabinete Sobre os motivos Que levaram o vereador Que pode fazer isso Sem problema nenhum É o direito do vereador É claro De retirar a assinatura Não pega bem né Caio Pega muito mal Pega muito mal Quando o vereador Toma uma posição E depois Antes de assinar O Darcy tinha de pensar Se devia assinar Ou se não devia assinar Porque o Darcy É suscetível a qualquer pressão E qualquer pressão mais forte O fará mudar de opinião Como mudou E a pressão vem do executivo Naturalmente Não foi uma pressão Que ele teve em casa Numa discussão com a esposa Foi uma pressão Que ele recebeu Não foi uma pressão da família Foi uma pressão do executivo O Hélder do Táxi Será pressionado Pelo Rafael Camargo O novo melhor amigo Do Mário Botion E eu acho Que o Hélder recua E o próprio Vaguinho Santa Luzia Que está com medo De falar Para o educador A meio dia Não sei porquê Alegou que está Numa reunião De comissão Pede uma licença De cinco minutos Vaguinho Dê a entrevista E depois volta Para a reunião De comissão Você pode pedir Uma ausência Ou um pequeno intervalo De cinco minutos Para dar uma entrevista Acontece Que o Vaguinho Da Santa Luzia É do PPS O PPS Tem dois grandes líderes Aqui em Nimeira A Maira Costa Que está Alinhadíssima Com o prefeito E o Ítalo Ponzo E o Ítalo Ponzo Em geral Compõe Com Qualquer que seja O governo E evidentemente Que o Ítalo Ponzo Vai ceder As pressões Deste governo Do Mário Botion E vai pressionar O seu Aspas O seu vereador Mas ele pode O seu partido Vaguinho Santa Luzia A retirar a assinatura Mas o vereador Não pode Mesmo sendo Pressionado Pelo partido Ou por quem quer que seja Não pode tomar uma posição É vereador De primeira viagem É vereador Que foi eleito Com poucos votos Que entrou Pelo vão dos dedos Que está suscetível A qualquer pressão Foi ele que apresentou O Helder do táxi Vai ceder as pressões Caio Foi o Vaguinho O Vaguinho da Santa Luzia Que apresentou Será chamado Para conversar Pelo Ítalo Ponzo Pela Mayra Costa Talvez vá até O esposo da Mayra Costa Que é Inácio O nome dele Doutor Inácio Doutor Inácio Vão fazer uma reunião Ali E vão demovê-lo De assinar Por que o Vaguinho Não quer falar Mas a questão do Vaguinho Não é nem assinar A questão do Vaguinho Ele apresentou Um documento O Vaguinho Vai ceder as pressões E o Helder do táxi Também vai ceder As pressões Os vereadores Que não cederão As pressões São aqueles Que já tem Posição definida A Constância Félix Ela não tem nada A perder A Constância Félix Não tem cargo No governo Não tem alinhamento Com o prefeito O Cleiton Silva O Marco Xavier Porque o outro do PSB Que estranhamente continua Que estranhamente continua no PSB Assim com o Bispo O Macedo Então ele não está nem aí Para qualquer pressão Que possa vir Do Mário Botion O Marcelo O Marcelo Ross O Lubogo O Lubogo O Lubogo Com a primeira dama A dama do Estado Não com a primeira dama Do município Então a Lubogo O Lubogo Estava naquele momento Muito incomodada E o Wagner Barbosa Também Ela lutava Contra a taxa De religação Da BRK Só que naquele momento O Paraná O Paraná O Paraná foi exonerado E o Paraná voltou E o Wagner Barbosa Também brigava Naquele momento Com o prefeito Naquele momento Agora não briga mais Agora não briga mais Tanto é que nós Nem estamos falando Do Wagner Barbosa Aqui Eu só acho estranho Que ele continue Filiado a um partido De oposição De todo modo A Lubogo Não vai votar Contra o prefeito Nós estamos aqui O Jorge de Freitas Jorge de Freitas Eu entendo Disse para você No meu escritório Hoje pela manhã O Jorge de Freitas Deve ao Mário Botion Eu estou falando Pessoa física Com pessoa física Lealdade e gratidão Eu não vou revelar Publicamente aqui a história Mas o Jorge Aliás o Jorge Tem de ser Para o Mário Botion É leal E mostrar para o Mário Botion Que homem Normalmente é leal Homem Normalmente É grato Não é Homem é leal E homem é grato Então o Jorge de Freitas Deve mostrar isso Ao Mário Botion Ele nem pode Não ser leal E nem pode Não ser grato Ao Mário Botion Então vai votar Com o prefeito Qual é o outro nome Que nós citamos aqui A Lubogo A Lubogo Jorge de Freitas E o Jorge de Freitas Esses vão votar Com o prefeito E o Hélder E o Vaguinho Santa Luzia É a minha opinião Vão ceder Vão ceder Agora a minha pergunta é Por que a prefeitura Não quer Uma CPI Que investigue Uma empresa privada Pertencente A um fundo canadense Uma concessionária Do poder público Cuja concessão É de 1994 Portanto nada tem a ver Com o prefeito Mário Botion O prefeito Mário Botion Não renovou O contrato de concessão Mas ele tem a ver Com a atual fiscalização Desde que assumiu o mandato Tá bom Mas quem renovou Pela última vez o contrato Foi o Silvio Félix Mas os problemas Que estão acontecendo Com a BRK Porque é que ele não quer Que a BRK Começaram no mandato Do Mário Botion Em 2017 Começaram as primeiras Reclamações Tá bem Mas os problemas Falhas na fiscalização O prefeito tem de ser firme Com a BRK E a BRK tem de ser Transparente Com o seu consumidor E me parece Até que há uma boa A informação também Que o vereador Eu não estava lá no plenário Mas a informação É que o vereador Anderson Pereira Também teria sinalizado Que assinaria Não vai assinar O Anderson Pereira É da base O Anderson vai estar Na reunião de hoje Às 3 horas da tarde Ele é da base O Anderson Pereira É muito alinhado Com o Valmir Caetano Ambos são advogados Se não me engano Defendem ou defendiam Empresas juntos Tinha um escritório Em sociedade E não tem problema nenhum A posição do Anderson É pró-governo Não tem problema nenhum Agora imaginar que ele vai Como imaginava-se Que ele podia Lançar-se candidato A presidente da Câmara Ou votar no candidato Newton Santos A presidência da Câmara Não aconteceu Não vai acontecer Não vai acontecer Porque corintiano É corintiano Palmeirense É palmeirense Você não vai ver Um corintiano Com a camisa do Palmeiras E vice-versa Tem algum problema nisso? Não, não tem problema É só uma constatação A minha dúvida Repito É porque é que o prefeito Não quer a CPI De uma empresa Que ele não foi responsável Pela concessão Para essa empresa Que ele não renovou O contrato dessa empresa Ele só tem uma prerrogativa Que é autorizar reajuste Mas essa prerrogativa Qualquer prefeito teria Por que o prefeito Não quer a CPI? É uma ótima pergunta Caio Até porque Se não há nada De errado Na fiscalização Com a BRK Por que então A prefeitura Não pode apresentar Esses documentos E comprovar então Que de fato Tem fiscalizado A concessionária Até porque A abertura da CPI Não é um atestado De culpa A prefeitura É só o início De uma investigação Em que a prefeitura Teria a oportunidade De apresentar documentos Enfim Prestar informações A Câmara E comprovar Se de fato Não há falha Nessa fiscalização Agora Sobre o Helder E também o Vaguinho Caio Espero que não voltem Atrás na decisão Principalmente o Vaguinho Que é o proponente Dessa investigação Porque se de um lado Há uma pressão Da prefeitura Que é só um palpite Meu Pode ser que eles Não voltem atrás Pode ser que outros Assinem Mas é a minha opinião Mas espero que não voltem Caio Porque se de um lado Há uma pressão Da prefeitura Do prefeito Enfim De que os vereadores Votem com a base De outro lado Há uma pressão popular Muito grande Porque as reclamações Envolvendo a BRK São inúmeras Então o vereador Já votou A favor da abertura Da CPI Vai voltar atrás Pega muito mal E principalmente com o povo Caio Se são bons políticos Tem que pensar Que no ano Que vem Tem eleição Então acho que aí O vereador Os dois vereadores No caso Que você citou Devem avaliar E que se de um lado Há uma pressão Do poder público Há a pressão Da população Que elegeu esses vereadores E colocaram eles no cargo Então acho que a partir do momento Que já se posicionaram A favor da CPI Não deveriam voltar atrás Mas vamos aguardar Quem ganha essa Tem até uma outra informação Para discussão aqui Caio É de que derruba-se Esse documento Do Vaguinho Da Santa Luzia E ele apresenta E alguém apresentaria Outro documento Para a abertura Mas ele próprio Pode apresentar Ele próprio Pode apresentar Outro documento Para a abertura Desta CPI Mas mudando o objeto Da investigação Mudando o objeto Da investigação Até porque talvez Seja um motivo Alegado Para que Que eventualmente Não houvesse A criação da CPI Não é isso? Sim Eu acho uma bobagem Tremenda O prefeito Se preocupar com isso Até porque Hoje nós estamos No século XXI Temos as redes sociais Todas aí Fervilhando informações A todo momento A toda hora As pessoas sendo questionadas O vereador já tomou A posição Já tem sete membros Para criar a CPI Não tem mais porque Eventualmente Ficar correndo atrás Do leite derramado Já foi Não é verdade? A situação E outra O que pode acontecer Com a CPI? Investigação E nada melhor Do que haja uma investigação E que os fatos Sejam trazidos à tona De verdade Como se deve ser Num processo democrático Se houver Negligência Por parte da empresa Que ela seja punida E se não houver Ótimo Dá um atestado De eventualmente Competência da empresa Qual o problema? Não é isso? Eu acho que a CPI Tem que acontecer Competência aí O Carlos Alberto Não há dúvida Que a BRK É uma empresa competente Então Aliás Sejamos razoáveis A Odebrecht Ambiental Também era Sim Todas as pesquisas De avaliação Do serviço Aqui em Limeira Traziam números Muito positivos No que se refere Para usar uma frase Do presidente Bolsonaro No que se refere A aprovação popular A questão Da aprovação popular Então a população Normalmente Nos últimos anos Tem aprovado O serviço prestado Pela Odebrecht Lá em Sumaré Para fazer um contraponto Tem uma outra Concessão da BRK Saiu uma pesquisa No jornal Correio Popular De Campinas Ontem ou anteontem Eu li Essa pesquisa Inclusive Era matéria De primeira página Que a população De Sumaré Essa sim Reprova Desaprova O trabalho Da BRK Ambiental Lá em Sumaré Mas aqui em Limeira Os serviços de água São aprovados Pela população Então a empresa É competente Fora essa polêmica Toda que se surgiu Ultimamente Em função das contas Em função de toda Essa confusão De serviços prestados De manutenção Eu particularmente Acho que Nós estamos no século XXI Eu acho que CPI Ela tem que existir Tem que acontecer E que aconteça O que acontecer Se houver Negligência Por parte Da empresa Nesse sentido Que se tome As devidas providências E se não houver Porque afinal de contas Hoje A promotoria pública Também tem portas abertas Todos os promotores Recebem a população Naturalmente Todos os dias A gente vê aí A atuação Inclusive Nós nunca vimos Um ministério público Em toda a minha vida Profissional De mais de 35 anos De radialista Eu nunca vi Uma promotoria pública Tão atuante Como a gente vê Ultimamente E quem é mais Autoridade Que a promotoria pública A própria promotoria No sentido De apurar Verdadeiramente O que está acontecendo Então eu acho Que não tem Que temer Essa questão Da CPI Uma hora e 21 minutos Alguma denúncia Já foi encaminhada Ao ministério público Sobre a BRCA Sim Tem uma investigação Em andamento Já desde 2017 Quando esta comissão Que foi presidida Pelo Vaguinho Lá na Câmara Municipal Lembra quando aquelas 200 pessoas Foram em 2017 Procuraram a Câmara Houve uma apuração Desta comissão Mas o tema Era outro Não falava-se Da discrepância De valores De uma conta Falava-se sim Sim Caio Tinha inclusive Denúncia de Aumento de 900% Na conta Naquela época Ao final dos trabalhos Esta comissão Cujo relator Foi o vereador Marco Xavier Encaminhou todo O relatório final Ao ministério público E fez recomendações A BRK A Ares PCJ A própria prefeitura E aí foi instaurado O inquérito De lá pra cá Houve sim Algumas diligências Mas estava meio parado Agora com essas Novas informações Há inclusive A confirmação De um perito Do CAEX Da Procuradoria Geral De Justiça Que deve vir Para Limeira Para auxiliar Nas investigações Caio Que seguem Paralelamente A esse trabalho Que pode Deve ser iniciado Pelo Legislativo Lemeirense CPI é uma ferramenta Política Política Quando a gente diz aqui Que o Silvio Félix Foi caçado Só pra você entender direito Ele foi caçado Num tribunal Político Ele não foi Por exemplo Condenado a cadeia Pelo menos ainda não Num tribunal De justiça Não Mas ele foi caçado Num tribunal político Como a Dilma Rousseff Foi caçada Ou empichada Num tribunal político Como o Fernando Collor de Mello Quase chegou A ser empichado A condenação Tenta se anular Na justiça Como aconteceu Tem só esse caso Do Anderson Pereira Que é sui generis Um vereador Com mandato caçado Consegue voltar A Câmara Municipal É um absurdo Mas ele conseguiu Mérito dele Ele conseguiu Na justiça Sei lá que caminho Mas é que o caso Esse processo Está lá em cima Está no TSE E ainda não terminou Ele conseguiu retornar Vai dar tempo De terminar Até o final Do mandato dele Eu já não tenho Porque a justiça Não tem a celeridade Que deveria ter Principalmente para esses casos Esses casos Na justiça eleitoral Tinham que ser julgados Em meses Ele conseguiu Uma liminar Dificilmente O mérito Vai ser julgado Até o fim Do mandato dele Aí ele perde o mandato Ele pode perder os direitos políticos Né Numa condenação futura Caso seja candidato Caso se reeleja Ele pode até perder Os direitos políticos Aí sabe o que ele faz Ele recorre E fica esse jogo De empurra E a punição Que deveria receber Acaba não recebendo Jamais Né Só para citar um exemplo Agora CPI Não julga CPI Não condena CPI Apenas investiga Com certeza Caio Mas a grande Pedra no sapato Da prefeitura Digamos assim Nessa CPI Que foi proposta Pelo Vaguinho Aqui A investigação Propõe investigar Se a prefeitura Falhou Em fiscalizar A BRK E não se houve Algum erro Alguma falha Da empresa Com os consumidores Porque se houve Isso também Vai ter que ser corrigido Pela concessionária Agora a questão é O que a prefeitura Fez a respeito disso Ontem nós informamos Das advertências Que foram aplicadas Só agora Né cara Pela área SPCJ Pela área SPCJ Segundo o poder público Por pressão da prefeitura Mas por que isso aconteceu Só agora Mas por que é que a prefeitura Não pode responder Esse tipo de coisa Né Por que que a prefeitura Não pode ser inquirida Por que que ela não pode responder Já diria o ditado popular Que quem não deve Não teme né Caio Então É por aí Agora uma hora e vinte e cinco minutos Então nós não conseguiremos O Vaguinho O Vaguinho não Mas o Helder Que pulou fora da carroça Não quer dar entrevista Ao programa É A informação é que ele está Com compromissos Caio E não poderia falar Neste horário Agora nós vamos falar Com Pelo menos confirmou Né A entrevista O vereador Helder do táxi Que foi o nome Da sétima assinatura Então ontem Na No sistema da Câmara Municipal E permite Ele está conosco na linha Nesse momento Ainda não Ainda não Vai falar conosco Então vamos fazer contato com ele Durante o intervalo comercial Daqui a pouco Nós conversamos Com o Helder do táxi Ao vivo no programa O assunto é CPI Da BRK Ambiental Este é o Educador A Meio Dia Da Agnaldo Eletrônica Do Café Kio Da Alecardo Alexandre Ricardo Na internet Alecardo.com.br Da Destaque Pisos e Revestimentos Da Oral Unique E da Oficina do Aluno Uma e vinte e seis Até já Você está conectado Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Muito mais que rádio Educadora Aproveite as ofertas da casa Preços que só a Casas Bahia Faz pra você São as melhores ofertas Pra você comprar agora Não perca E sabe o que é melhor? A Casas Bahia Tem a melhor condição Pra você levar o Motorola One Ele sai por mil quatrocentos e noventa e nove E você paga em até catorze vezes Sem juros No cartão Casas Bahia É isso mesmo Catorze vezes sem juros Ofertas da casa É só na Casas Bahia Os melhores preços Pra você aproveitar Na loja No site E no aplicativo Gran São João Traz E Educadora Apresenta A maior dupla do Brasil Chitãozinho E Chororó E Chororó Ao vivo Em Limeira E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Sábado Dezesseis de fevereiro No GRAM Você me trocou Por alguém pior que eu Chitãozinho E Chororó Você está bem Está feliz demais Dá pra ver Nas redes sociais Chitãozinho E Chororó Em novo show Da turnê Evidências E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Garanta seu ingresso Antecipado com desconto Quem compra antes Paga menos Secretaria do GRAM Ponto X Games Praça do Museu Bambino Festas Avenida Piracicaba Compras online TKingressos.com.br Patrocínio Padaria e Bagueteria Futura A sua melhor baguete Silplast e embalagens Em breve Novas instalações Para melhor atendê-los Aguarde Loja Sex Shop Rua José Camargo Trinta e cinco Parque Nossa Senhora das Dores Primeira etapa Mundial Gancheiras Rua Professor Joaquim de Michele Doze Jardim Esmeralda BR Cromação Cromação É na BR Dezenove Três quatro Quatro zero Três oito quatro zero Sushi bar e petiscaria Arigato Avenida Cis Brasil Oitenta e nove Vila Camargo O amor é feito de paixões E quando perde a razão Chitãozinho e Chororó Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu canto amei? Chitãozinho e Chororó em Limeira Sábado, dezesseis de fevereiro Abertura dos portões Oito e meia da noite Início do show Dez e meia da noite Censura Dezoito anos Obrigatória apresentação do RG Rádio Oficial Educadora Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos seis anos Se cada limeirense parar de lavar a calçada de sua casa toda semana Podemos economizar mais de um bilhão de litros de água no ano O suficiente para abastecer a cidade inteira por um mês Sim, lavar a calçada com mangueira Mesmo que só uma vez na semana Equivale ao consumo mensal de água da cidade inteira Não vacile Reutilize Reaproveite Economize Aquele um minuto faz toda a diferença BRK Ambiental Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados Tem até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de 59 centavos E ainda Os menores preços em perfumaria Como tinturas, desodorantes Aliás Atenção mamães aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip É muito mais barato Para saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444-1001 Educadora O Savenhago é diferente mesmo Olha, tem tanta oferta E as carnes, uma beleza Eles fatiam, ó, no capricho E os serviços são ótimos Não cobram a mais por isso E você pode pagar com o nosso cartão Ah, toca pro Savenhago Galinha congelada Sabe que você é a cara daquele ator? Eu? É Savenhago, vantagens que fazem a diferença Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela Lei Federal nº 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia Trezentos e sessenta e cinco dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora Zero oitocentos um sete sete dois dois sete Acesse educadora.am Hum, que cheiro de queimada é esse? É o Torra Torra de materiais escolares da Havan Uma semana inteirinha com todo o setor Com até quarenta por cento de desconto Em até dez vezes sem entrada e sem juros Tá imperdível Mochila juvenil Clio de quarenta e nove e noventa Por apenas vinte e nove e noventa e nove cada Todo o setor de material escolar Com os melhores preços E os produtos mais legais desse volta às aulas Corre que as ofertas são válidas Só até segunda Ou enquanto durarem os estoques Havan, volta às aulas é aqui Café Kiu é o mais gostoso Mais encorpado Kiu, o café de Limeira Nove nove dois 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 cinco um dois quatro Esse é o WhatsApp da educadora Atenção, se você se envolveu no acidente de trânsito E se machucou Você tem direito a receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos O seguro DPVAT paga até treze mil e quinhentos reais que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia Cinquenta metros abaixo da Santa Casa Só a Esperança DPVAT paga mais Muito mais que rádio Muito mais que rádio Muito mais que rádio Educadora Os temas locais em pauta Educadora Meio Dia Uma hora e trinta e três minutos Estamos de volta Hoje é quinta-feira Aqui no estúdio Renata Reis Carlos Alberto Tayla Ramos Fazendo comigo o Educadora Meio Dia E você Nos ajuda a fazer o Educadora Meio Dia Pelo Facebook Mande a sua mensagem Também no WhatsApp WhatsApp é um canal Para você mandar a sua mensagem 992225124 No telefone da Educadora 21135020 Nós estamos à sua total e restrita disposição Participe dos nossos programas Participe do Educadora Meio Dia O tema volta a ser a CPI da BRK Ambiental Tayla Ramos O vereador Helder do Táxi Eu chamo de Helder do Táxi Porque assim ele ficou conhecido Assim foi eleito Ele é um taxista E realmente eu não me lembro Nesse momento Do sobrenome do Helder do Táxi Acho que nenhum de nós se lembra Lemão Jeová Rafa É Sidney Pasco Por exemplo Agora o Helder do Táxi Vai nos contar agora Qual é o nome completo dele Olha, confesso que também não me lembro Vamos ouvir então o Helder do Táxi Como é conhecido Ele que foi a sétima assinatura da CPI Então que vai investigar o contrato da Prefeitura com a BRK Helder, boa tarde Então além do seu sobrenome Gostaria que você nos informasse então Sobre a sua decisão de assinar a CPI Você está convicto da sua posição E tem sofrido nos bastidores Alguma pressão para que retire a assinatura? Boa tarde Alô, boa tarde Boa tarde, Thayla Boa tarde, Caio Boa tarde a todos aí Eu ouvi a Tacoro há pouco Caio Zalberto também Se você estiver aí Enfim, boa tarde a todos que acompanham a mesa aí Boa tarde aos ouvintes Que está conectado com a rádio este momento E eu me chamo Helder Lúcio de Oliveira Meu sobrenome é Oliveira É Helder do Táxi Hoje eu sou taxista licenciado Então fui eleito como Helder do Táxi Mas meu sobrenome é Oliveira Helder Oliveira Muito bem O Carlos Alberto acertou aqui inclusive Helder Lúcio de Oliveira É o Helder do Táxi que vai conversar conosco agora Vereador, fique à vontade para responder a pergunta da Thayla Ramos Ah, certo Então começar ontem Nesse momento que a Renata disse que se poderia dar entrevista Aí eu recebi nesse e-mail vários recados no WhatsApp Dizendo para não ceder mesmo a retirada da assinatura E ontem muitas pessoas me ligaram Porque eu não iria assinar Porque foi dito nos meios de comunicação Alguns feitos da rede social Então terça-feira à tarde foi instaurada Foi instaurada, não, foi protocolada essa CTI E terça-feira eu já estava em casa E no dia de ontem, de manhã eu faço faculdade na Unip Eu saio todo dia por volta do meio-dia E no dia de ontem eu saí meio-dia Eu fui para algumas visitas E cheguei em casa uma hora Por volta de uma e-mail mais ou menos Então eu tinha que vir aqui ao gabinete Analisar a CTI para poder assinar Então por isso é o motivo que eu estou justificando primeiro Por que eu não assinei ontem de manhã Porque para a gente assinar algum papel Como todos sabem Você tem que no mínimo ler Então foi esse o motivo que eu assinei ontem a TID Eu estava na faculdade E eu saí, vim para o gabinete Analisei a CTI E fiz a assinatura Agora por ser a sétima assinatura Eu cheguei no gabinete E deu certo que foi colocada essa posição Nem se fosse a segunda, a terceira, a quarta De toda forma eu teria que assinar essa CPI Pelo motivo que também fiz parte da comissão O governador Rodinho foi o presidente Eu fui o vice-presidente da comissão instaurada Para essa situação da BRK Então nós fomos junto ao Ministério Público Levar todos aqueles levantamentos que fizemos Estive no Ministério Público Elaborei e fiz uma moção De protesto segunda-feira Antes da CPI Então não tinha porquê eu não assinar essa CPI Na qual diz muito bem também O Carlos Alberto aí Que quem tem o poder De punir e de investigação É só o Ministério Público Então nós temos que ser esta ponte Porque quem está sendo prejudicada Eu nem olho nesse momento Nem CPI, nem PCM, nem vereador Eu olho o povo que está reclamando Que não são poucas Muita reclamação Então o povo está sendo muito prejudicado E nós como representantes neste momento Nós não temos que olhar para nada Temos que olhar que nós fomos eleitos Para representá-los E é isso que eu estou fazendo E estou muito tranquilo Em relação à assinatura E acredito que a CPI Ela deve se prolongar e caminhar E tem até informação Eu não vou dizer quem Tem até informação Que já tem mais uma assinatura também Entendeu? Mas isso não vem ao caso Com a SET já dá para abrir Mas então a minha posição E minha colocação Neste momento É esta Estou muito tranquilo Que acima da CPI Acima do Executivo E acima do Legislativo Tem aqueles que nos elegeu Estão cobrando a todo momento E toda hora Para tomar uma decisão Então o vereador Não tem poder de polícia Não tem poder de resolver O assunto em si Mas nós podemos contribuir E ir até o Ministério Público novamente E levar todas essas informações E ser um aliado Para que isso se resolva Vereador Se o senhor assinou Então O documento Para abertura da CPI O senhor deve ter convicção Da necessidade Da fiscalização Da investigação Da apuração Pelo Legislativo A informação De bastidores É que O O Executivo Tenta De alguma forma Derrubar Esse documento Do vereador Vaguinho Da Santa Luzia E há também informações De pressões Tem uma reunião Hoje às 3 da tarde Não sei se o vereador Vai a essa reunião Ou não Então são algumas perguntas O senhor Foi convidado Para essa reunião No Edifício Prada O senhor Cederia A pressão De alguém Para retirar A sua assinatura O senhor Vai retirar A sua Pretende retirar A sua assinatura Ou posso Dizer melhor Existe alguma chance Do senhor Retirar a sua assinatura Vereador E o próprio partido Ao qual O senhor Pertence Vereador Faz parte Da base Do prefeito Né Agora Na eleição Da Câmara Eu vou pedir Desculpas ao senhor Porque não me lembro Para quem foi Seu voto Mas o Rafael Camargo Votou pelo Lemão Jeová Rafa Então é possível Que o senhor Receba pressões Inclusive do seu partido Eu cito aqui O Rafael Camargo Que é uma liderança Do seu partido E o Milton Caran Também O senhor vai estar Nessa reunião Das 3 da tarde E como é que o senhor Vai lidar Com as pressões Que o senhor Vai receber Primeiro Muito oportuno A sua pergunta E até agradeço Para fazer Esses esclarecimentos Quanto ao partido O doutor Rafael Camargo É o presidente Do partido E ele deixou Muito tranquilo Sobre essa Essa votação Até eu nem falei Com ele Ele está em viagens Eu acho que ele chegou Hoje também Não entrei em contato Com ele Mas nós temos Assim uma total liberdade O Rafael escolher O voto dele E eu também Escolher o meu Tanto foi isso Voltando Muito bem Para você O Rafael teve O voto dele No Alemão Jovar Rafa E meu voto Foi para o Newton Santos Uma decisão Antecipada Antecipar a decisão Para se eu puder Tomar Uma decisão Eu não poderia Mudar mais E o Rafael recebeu Isso com tranquilidade E disse para mim Não Então vai à frente Da decisão sua E a decisão dele Foi pelo Alemão Jovar Rafa Então não influenciou Naquele momento E não irá influenciar Nessa situação também Só para deixar claro O Rafael Camargo O Rafael Camargo Não irá influenciar Se vai assinar A CPI ou não Bom, vereador É... O senhor vai à reunião Vereador? A reunião Até porque eu fiquei sabendo Que irá acontecer Essa reunião Através Do meio de comunicação Da rádio De vocês aí Então estou sabendo Estou sabendo Da reunião Por vocês Então até agora Não tenho informação Da reunião Sim agora Por vocês Não tenho conhecimento Dessa reunião não Vereador Helder O senhor assinou O documento Que pede a abertura Da CPI do transporte Não foi? Sim E o senhor Pretende manter A sua assinatura Vereador? Sim Até porque No... 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 Tem algumas pessoas Que já me mandaram Através do... No... WhatsApp É... Pra não tirar A assinatura Eu não posso tirar A assinatura Da CPI Até porque É... O governo Ele tem que ter também Eu acredito nisso É... Alguém que tenha A posição firme Também o governo É... Você sendo o governo Por exemplo Um exemplo Você sendo o governo Alguém Põe essa Tua Tira Olha que você O governo De você Não vai adquirir Essa confiança Também É como a votação Foi no Newton Santos Muitos me disseram isso Você vai mudar Você vai mudar A produção Vai mudar Por isso Por aquilo Ele ficou A todo esse momento E ao fim Eu mudei Depois eu fui até Conversar com o Leomão Falei assim Leomão Eu já optei Pelo meu voto E não vou mudar Cheguei direto No Leomão Ele recebeu muito bem Essa notícia E depois de eleito O Leomão Eu fui lá Conversar com ele Falei agora Somos 21 Não tem mais lado São 21 vereadores Para legislar E representar o povo E essa situação Da CPI Ela não pode ser diferente Ok Esses foram então Os esclarecimentos Do vereador Helder do Táxi Vereador Obrigada então Pela entrevista Uma boa tarde Boa tarde Eu que tenho que agradecer A vocês Pela oportunidade Até ontem As pessoas Disseram que Eu não ia assinar E eu que tive A oportunidade Através do programa Dizer por qual motivo Que ontem Eu não assinei juntamente Com os demais Que assinar de manhã Devido aos compromissos E a faculdade É que eu cheguei E analisei a comissão E sei E tenho certeza Que neste momento Tem que ser investigado A BRK E acredito muito Que nós já fomos No Ministério Público Levamos Alguns materiais Já para ele E agora através Da CPI Eu acredito Que vai ser feito Novos levantamentos Irá levar No Ministério Público E eu confio A gente conversamos E levamos Na mão do promotor De Vilacqua No qual eu acho Que é uma pessoa Um promotor Que faz um trabalho Muito sério E eu acredito Que ele vai fazer Um trabalho sério E vai punir A BRK E vai restabelecer A situação Voltar ao normal Aqui na cidade De Limeira E fica aqui Meus agradecimentos Pela oportunidade Por dar esse Desclarecimento Aqui na rádio O vereador Renata Reis Tem mais uma pergunta Para fazer O senhor A respeito Da fila Na creche Sim O vereador Helder Dutá Fez um requerimento Protocolou O requerimento Nesta Segunda-feira Sobre falta De transparência Na fila Única Para creche Vereador O senhor tem recebido Reclamações Muito obrigado Também Por mais Essa oportunidade É que Muitas mães Muitos pais E os pais De crianças Estão reclamando Que não estão Conseguindo Abrir Para ver Um mural De transparência E nesse momento Aqui também Estou aqui Com a assessora Camila Estamos tentando Abrir E não estamos Conseguindo também O que é esse requerimento Requerimento é para isso Por que não estamos Conseguindo ter acesso A esse mural De transparência E também Ver quantas Crianças Hoje estão Fora da creche E como disse Vai zerar a creche Essa também É uma pergunta Quando vai zerar Essa creche E de que forma Vai zerar essa creche Porque a reclamação Principalmente agora No início deste ano Que volta a aula Volta a creche Tivemos muitas reclamações Por isso Levou a fazer Esse requerimento Para perguntar Ao secretário Que eu tenho certeza Que ele irá responder E estamos aqui Não para provocar nada Mas sim para ajudar A resolver esse problema Das crianças Das creches Ok, Helder Obrigada então Pelos esclarecimentos Conversamos então Com o Helder do Táxi Boa tarde, vereador Boa tarde Boa tarde a você Boa tarde a todos Que nos ouvem E que Deus possa Abençoar cada um de nós Para a gente seguir Nossos trabalhos Muito obrigado Boa tarde Amém Muito obrigado Vereador Helder Lúcio De Oliveira O vereador Helder Do Táxi Que atendeu O jornalismo Da Educadora Conversou com o educador A meio dia O vereador Vaguinho da Santa Luzia Devia fazer o mesmo Essa informação De uma oitava assinatura É da Carolina Pontes Isso Caio Recebo a informação Não confirmei Se foi de fato A vereadora Ainda com a própria vereadora Estou tentando verificar No sistema A informação É de que a oitava assinatura Para a abertura da CPI Pelo documento Do Vaguinho É da vereadora Carolina Pontes Eu queria até Responder Eu não devia perder Tempo com isso Mas responder A uma afirmação A meu respeito Da Carolina Pontes Na segunda-feira Na Câmara Ela disse Eu vou me ater Só as duas coisas Duas das coisas Que ela disse Que eu já fui filiada Ao PDT É verdade É verdade Eu não tenho problemas Com o meu passado Nem com o meu presente Para não tê-los no futuro Eu fui filiado ao PDT E ela disse Em plenário Que ela me conheceu Eu nem me lembrava disso Mas é verdade também Ela não mentiu Na sala do Marquinhos Camargo Na Secretaria da Cultura Ela só esqueceu De dizer Que ela me conheceu Na sala do Marquinhos Camargo Com quem eu tinha Um bom relacionamento Marquinhos era uma figura Interessante Inteligente Agradável Fácil De conversar E eu fui A sala do Marquinhos Camargo Na gestão Do Silvio Félix Alugar O Centro Municipal De Eventos Porque é assim Que funciona Ou funcionava O Centro Municipal De Eventos Foi devolvido Por essa gestão Ou pela gestão passada Foi o Paulo Raditz Que devolveu Ou foi o Mário Botion Que devolveu Por essa gestão Se não me engano Cai nisso Bom, mas enfim O Centro Municipal De Eventos Recebi eventos Eu sou produtor De eventos E fiz dois ou três anos Seguidamente O aniversário Da Educadora E da Estéreo Som Lá no Centro Municipal De Eventos E gente honesta Como é que gente honesta faz? Vai ao Centro Municipal De Eventos Conversa com o secretário E com os responsáveis Pergunta Se tem a data Se tem a data na agenda Se tiver a data Faz o aluguel Assina um contrato Tudo por dentro As claras A luz do dia E paga o aluguel Então eu realmente Me encontrei com a Carolina Pontes Não me lembrava Que tinha sido a primeira vez Eu me lembro Da Carolina Pontes Aliás, eu tenho uma impressão Muito positiva Da Carolina Pontes Ela é uma idealista Desde muito menina Ela é filha de um amigo Do Carlos Alberto Não é, Carlos Alberto? Sim, João Pontes Muito menina Ela é envolvida Com as coisas da política Então eu tenho Talvez ela tenha Uma impressão equivocada de mim Mas eu tenho a melhor impressão dela Uma jovem Bonita Inteligente Articulada Envolvida nas coisas da política Por amor à política Desde muito cedo Então não me lembrava Que eu tinha visto Pela primeira vez A Carolina Eu tinha visto a Carolina Talvez na imprensa Porque ela foi Vereadora Mirim É vereadora Mirim Ou é vereadora Júnior? Qual é o nome? Eu acho que são utilizados Os dois temos Minha e o Júnior Mas enfim Eu sabia da existência dela E não me lembrava Que eu fui apresentado A ela, talvez Na sala do Marquinho Camargo Fui É verdade Como é verdade Que eu fui filiado ao PDT Como é verdade Que eu fui filiado ao PSDB Como é verdade Que eu nunca disputei Uma eleição Como é verdade Que eu nunca participei De nenhum governo E é verdade Que eu estava na sala Do Marcos Camargo Porque ele era o secretário Do Silvio Félix Eu fui E nem de cultura De turismo e evento Se eu não estiver muito enganado Naquela casa linda Que tem naquela área Que é da família Zanelo Onde funcionou a Lival Concessionária de automóveis Da Chevrolet E muito tempo A gente dizia O evento é na antiga Lival O evento é na antiga Lival E eu fui lá Fui assinar contrato Fui pagar o aluguel Do espaço Porque é assim que eu faço Tudo às claras Tudo de maneira limpa Correta Honesta Para não ter vergonha Nem do meu passado Para não esconder Não ter de esconder O meu passado Nem meu presente E para que meus filhos Se orgulhem de mim No futuro Mas de todo modo O nome dela Talvez seja A oitava assinatura Para a abertura Da CPI Sim, estou confirmando Eu pretendo até o final Do programa Dar esta confirmação Caio Uma hora e cinquenta minutos Eu falo agora Da oficina do aluno Cursinho preparatório Que há quinze anos Conquista excelentes colocações Nos vestibulinhos Do cotil Do trajano E do cotuca O sucesso Da primeira prova De bolsas Da oficina do aluno Foi tanto Que a oficina do aluno Está te dando Uma nova oportunidade Para fazer Essas provas de bolsas Atenção mamãe Papai Atenção pais e filhos Também em idade Escolar Na oitava série No oitavo ano Não é Já mirando Ou perdão No começo No nono ano Já mirando O ensino técnico No ano que vem Ligue agora Mande uma mensagem Pelo whatsapp Ou ligue Para 992716153 E agende A data Para fazer Essa prova A prova te ajuda A conquistar Uma mensalidade Mais acessível São descontos Que começam em 5% E vão até 60% Além disso No dia 13 Semana que vem Na próxima quarta-feira Às duas da tarde A oficina do aluno Oferece um aulão De graça Com dicas e macetes Das provas Explicadas por quem Mais entende Do assunto Os professores Mais bem preparados Do mercado Para participar Basta que você ligue Ou mande uma mensagem Pelo whatsapp 992716153 992716153 Para conhecer Mais de perto A oficina do aluno Vá até Deputado Otávio Lopes Número 500 Pertinho da escola Eli Oficina do aluno Sempre com dicas No facebook E no instagram Basta que você Siga as redes sociais Da oficina do aluno Oficina do aluno Construindo o futuro Uma e cinquenta e dois Limeira em um minuto Informação com credibilidade Educadora Muito mais que rádio Na Educadora Limeira em um minuto Educadora Notícia Começaram nesta quinta-feira Dia 7 E vão até o dia 14 deste mês As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil O FIES As inscrições são feitas pela internet No site do programa Ao todo serão oferecidas 100 mil vagas na modalidade Juro Zero E quatrocentas e cinquenta mil vagas Na modalidade PFS Podem participar os estudantes Que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio O Enem A partir da edição De dois mil e dez E conseguiram nota média Nas provas Igual ou superior A quatrocentos e cinquenta pontos Além disso Os candidatos Não podem ter zerado A redação Ouça e veja A programação da Educadora No rádio Na internet No celular E nas redes sociais Inscreva-se no canal Da Educadora No Youtube Curta a página da Educadora No Facebook Baixe o aplicativo Da Educadora É de graça É o do ícone vermelho A Educadora É a rádio Que virou TV Tayla Ramos Para o Departamento De Jornalismo Educadora Notícia Você está conectado Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Muito mais que rádio Educadora Aproveite as ofertas Ofertas da casa Preços que só a Casas Bahia Faz pra você São as melhores ofertas Pra você comprar agora Não perca E tem mais A Casas Bahia Tem a melhor condição Pra você levar uma cozinha A partir a completa Ela sai por cinhentos e noventa e nove E você paga em até catorze vezes Sem juros No cartão Casas Bahia Só catorze vezes sem juros E ainda tem montagem grátis Ofertas da casa É só na Casas Bahia Os melhores preços pra você aproveitar Na loja, no site e no aplicativo O show do Paulo Eduardo Agora está diariamente com você Todos os dias após o programa do Edmundo E aos sábados Às seis horas da manhã Com muitas novidades A hora do caminhoneiro A turma do namoro As reportagens As informações Show do Paulo Eduardo Todas as tardes Após o Edmundo E aos sábados Às seis da manhã Oferecimento Clínica Navarro Consultas para sua visão Por apenas cem reais Barão de Cascalho 924 Pertinho da igreja de São Benedito Não deixe o cansaço do dia a dia Atrapalhar a sua vida sexual KSM 66 Você encontra na farmácia Homeo Ervas A farmácia do João Falcão Experimente KSM 66 Relojoaria do Zezinho Vendas e concertos de joias e relógios Na 25 de março 365 na Boa Vista E com o cartão da Droga Lim Você tem 40 dias pra pagar A Droga Lim tem mais de 20 lojas em Limeira Educadora Eu passo a semana inteira no escritório Sinto falta do sol, de andar Ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal Mesmo trabalhando em casa Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso É, da aula me toma muito tempo Eu preciso voltar a correr Mas tô sempre adiando Mudar um hábito não é fácil Mas é possível Você só precisa se colocar na agenda E a gente pode te ajudar nisso Saiba mais www.mudeumhabito.com.br O Hospital Veterinário Limeira O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia Atende animais de Limeira e região Oferece conforto e qualidade de vida pro seu pet O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta E oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais Desempenho para diagnóstico preciso e rápido Profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária Exames laboratoriais Vacinação e consultas Hospital Veterinário Limeira 24 horas Doutor Trajano 1317 no centro 3441-2827 Em todas as plataformas Educadora Muito mais que rádio Todo dia Você sabe que pra ficar bem informado É só se ligar Jornalismo Educadora Isento A Prefeitura cortou o lanche dos velhinhos Porque agora a ponte afundou Por quê? Porque o governo O governo tem que ser pra todos Imparcial Infelizmente o trânsito fez mais uma vítima em Limeira O povo já tem que saber Campanha, promessa Parece que é só quando o pessoal grita Socorro, pelo amor de Deus A ponte está caindo Com certeza esses cargos aí Infelizmente são usados como uma espécie de moeda de troca na política Atuante Proposto, saúde não tinha papel pra imprimir o resultado do isento Eu acho que o Corinthians é o Corinthians O Santos é o Santos São Paulo, Palmeiras Isso aí é uma vagabundagem É um sem-vergonhismo É um sem-vergonhismo A notícia em tempo real em todas as plataformas Jornalismo Educadora Compromisso com o povo Compromisso com a verdade Educadora Muito mais que rádio Vem nessa onda Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela Lei Federal nº 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia 365 dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora 0800-177-227 Café Kio é o mais gostoso Mais encorpado Kio, o café de Limeira Educadora Muito mais que rádio Vamos falar de algo importante Cuidados com o mosquito da DEM Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano E é na água parada que o mosquito se prolifera Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti Faça a sua parte Retire os pratinhos dos vasos Limpe as calhas Tampe bem as caixas d'água Guarde pneus e garrafas em locais secos São 10 minutinhos por semana Assim, você e sua família estarão protegidos Prefeitura de Limeira Unindo forças por uma cidade melhor Aproveite as ofertas da casa Preços que só a Casas Bahia faz pra você São as melhores ofertas pra você comprar agora Não perca! E tem mais! A Casas Bahia tem a melhor condição pra você levar seu notebook Samsung com Intel Dual Core Ele sai por R$ 1.599 E você paga em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia Só 14 vezes sem juros Ofertas da casa é só na Casas Bahia Os melhores preços pra você aproveitar Na loja, no site e no aplicativo Acesse educadora.am O portal de informação Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de R$ 0,59 E ainda, os menores preços em perfumaria Como tinturas, desodorantes Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis Na Farmavip é muito mais barato Pra saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444-1001 Muito mais que rádio Muito mais que rádio Muito mais que rádio Educadora Os temas locais em pauta Educadora Meio Dia Duas horas, um minuto Horário completamente estourado Eu peço desculpas ao Edmundo Silva Que já está aí esperando pra entrar no ar Tayla Ramos, até amanhã Até amanhã, Caio Querido Carlos Alberto Agora a sua atribuição semanal de me pagar o almoço Perfeito Porque nunca a Tayla e a Renata aceitam os nossos convites Então paga só pra mim Pois é O Bruno não vai hoje, né? O Bruno, nem sei onde tá o Bruno O Bruno Sumiu o Bruno Até quinta que vem Escafê Deus Escafê Deus Caio, duas informações super rápidas A Prefeitura mandou uma nota aqui Pra esclarecer que a fiscalização Sobre questões tarifárias de serviços prestados pela BRK É de competência exclusiva da agência reguladora Ares PCJ E diz que o município, sabendo de ocorrências Pode notificar a empresa Se a providência não for resolvida A Prefeitura então notifica a Ares Que possui competência de fiscalizar E de aplicar penalidades Caio E a outra informação Que eu diria até o final do programa É que foi mesmo A vereadora Carolina Pontes Do PSDB Que assinou hoje A CPI da BRK Pra abertura aí Pro início Pro início das investigações E nas redes sociais dela Ela tá bem brava aí Com a empresa E assinou hoje Muito bem Obrigado Renata Até amanhã Edmundo vem aí Sem o tema, viu? Vamos colar um programa no outro Edmundo Silva Vem aí pra apresentar O seu programa Depois dele O programa do Paulo Eduardo Depois do Paulo Eduardo Da USTL E o Educador Esportiva Nós voltamos amanhã Depois do Ivan Fiquem todos com Deus Até amanhã